50 anos falam que a primeira escola da Iadei esfolou Em todos os carnavais, pois o samba na avenida Mangueira não passou João Paulo foi seu berço de samba e tradição Da minha querida Mangueira, que foi a primeira deste meu torrão Mangueira, Mangueira, teu samba vai levantar a poeira Mangueira, Mangueira, teu samba vai levantar a poeira O povo de Mangueira está em festa Vamos cortar o bolo Que o povo consagrou Para suas bodas de ouro Mandei buscar, mandei buscar Para comemorar um cavaquinho e violão Tambor de crioula e barrica Também o tambor de minha chica Olê olê, olê olê olá Rambo de Massiniana vai participar Olê 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 olá Rambo de Massiniana vai participar João Paulo é testemunha do que aconteceu Pois sabe, de onde Mangueira nasceu Das ideias de Chicó, lá no lago de São Roque Numa mesa de Dom Menor Onde deram seis componentes Hoje a manga é muita gente, vai mostrar Que faz parte da história, cinquenta anos de glória Vai festejar, esse é o presente que eu te dou Minha escola querida da Ilha do Amor Esse é o presente que eu te dou Minha escola querida da Ilha do Amor